E aí pessoal, tudo bem com vocês? Galera, dando sequência aqui aos trabalhos de hoje, eu quero falar sobre o Golden State Warriors e trazer uma declaração do Drummond Green que tem sido muito repercutida na imprensa americana. É o seguinte, né? O Golden State tá decepcionando nessa temporada. Quem dizer que não tá decepcionado com o Golden State, aí pra mim é loucura, porque a gente tá falando de um time que foi campeão na última temporada e que, beleza, teve mudanças no elenco, mas nenhuma mudança enorme. O Golden State não perdeu o Stephen Curry, o Golden State não perdeu o Drummond Green, o Golden State não perdeu o Jordan Poole, não perdeu. O Golden State manteve a sua base, trouxe nomes interessantes, como por exemplo, Dante de Vincienzo. E assim, e teve o Klay Thompson disponível desde o início da temporada. Então, assim, a tendência era que o Golden State tivesse um ótimo início de temporada, mas surpreendendo todo mundo, o início de temporada do Golden State não tem sido nada bom. Deu uma melhorada, tá, nos últimos jogos, essa é a grande verdade, nas últimas 10 partidas foram 6 vitórias, o Golden State deu uma engrenada. O Golden State, depois de muito tempo, voltou a ter campanha positiva e voltou a conseguir se manter com campanha positiva, isso é muito importante. Hoje o Warriors ocupa a nona colocação no Oeste, com 20 vitórias, mas está a duas vitórias da quarta colocação, que hoje é ocupada pelo Dallas Mavericks. Então o Golden State deu uma melhorada, mas a gente esperava ver um Golden State muito melhor, por isso que eu digo que é uma decepção. E o German Green, ele foi perguntado na entrevista pós-jogo de ontem contra o Detroit Pistons, onde o Golden State, inclusive, tomou a virada, assim, no segundo final da partida, foi coisa de louco, game winner do Sideki Bay, ele foi perguntado o qual a classificação, o quanto, né, falando melhor aqui o português, o quanto a posição do Warriors na classificação preocupa o elenco. E o German Green, ele foi bem sincero e disse que a classificação não é uma preocupação e que ele sabe que mesmo que o Golden State se classifique via play-in, nenhuma equipe vai querer enfrentar o Warriors na pós-temporada. Eu separei aqui as declarações do German Green e vou ler aqui para vocês para a gente dar uma discutida. Ele começou falando o seguinte, Eu sou um fã de basquete, então eu olho a tabela de classificação, mas não há estudo ou fico pensando no que temos que fazer para subir de posição. Até porque, como já disse, nós temos que chegar aos playoffs. Não me importa posições assim que estivermos lá, pois ninguém nessa liga quer nos enfrentar na pós-temporada. Ninguém. Precisamos, em síntese, nos preocupar em seguir melhorando. Trata-se de abraçar o processo de evolução ao longo do caminho. Um campeonato não é ganho, afinal, em dezembro ou janeiro. É evidente que sempre estamos com o olho aberto na classificação, porque no fim das contas somos competidores. Mas, ao mesmo tempo, não é algo que nós ficamos monitorando o tempo inteiro. Não discutimos sobre a nossa colocação na tabela, por exemplo. Tentamos crescer a cada dia para sermos os melhores possíveis lá na frente. Então, assim, na opinião do Drummond Green, se o Warriors se classificar em nono ou se classificar em quarto, não faz muita diferença, porque o importante é o time estar nos playoffs. E a fala que tem sido muito discutida é a fala onde ele diz que ninguém quer enfrentar o Warriors na pós-temporada. Que ele sabe que, independentemente da forma que o Golden State chegue nos playoffs, nenhum time vai querer enfrentar. E muita gente tem atrelado essa declaração do Drummond Green ao que era falado sobre o Los Angeles Lakers na última temporada. A grande parte dos analistas americanos sempre bateram na tecla de que não importa se o Lakers vai ou não chegar nos playoffs via play-in ou via classificação direta. O importante é o Lakers chegar nos playoffs, porque estando nos playoffs, LeBron, Anthony Davis e Westbrook vão decidir a parada. E a gente sabe que o final, que o desfecho, não foi nada bom. Porque nessa de não se importar com a classificação, de não se importar em como chegaria na pós-temporada, o Lakers acabou não chegando na pós-temporada. O Lakers não foi nem para o play-in. Então tem muita gente usando essa fala do Drummond Green para falar, ó, o Drummond Green está falando a mesma coisa que falavam sobre o Lakers. O final vai ser o mesmo. Só que temos aqui uma diferença muito grande. Primeiro, que a gente está falando de um elenco vencedor. De um elenco muito qualificado. O elenco do Lakers na última temporada não era um elenco qualificado. Eram sobras de um elenco que foi vencedor. No caso do War, a gente está falando de um elenco inteiro que foi campeão. Todo mundo que está ali, basicamente, foi campeão na última temporada. Basicamente todo mundo. E a gente está falando de um time que, diferente do Lakers na última temporada, tem uma filosofia de jogo muito bem definida. Em momentos em que a equipe precisa dar um sprint na temporada, ter uma filosofia de jogo faz total diferença. Porque você sabe como ganhar. O Lakers na última temporada não sabia como ganhar. Então são situações completamente diferentes. E outra, temporada passada, a gente viu um Lakers que chegou na reta final sem ter o Anthony Davis 100%, sem ter um LeBron 100% e sem ter um Ashbrook 100%. Agora a gente está falando de um Golden State que, beleza, tem o Kerr lesionado, mas o Kerr vai voltar. O Klay está conseguindo se manter saudável. O German Green dificilmente perde jogos. Jordan Poole, apesar das cagadas, é um cara que consegue explodir em jogos específicos e que dificilmente se lesiona. Então são duas situações completamente diferentes. E dando a minha opinião sobre a declaração do German Green de que não importa a classificação porque ninguém vai querer enfrentar o Golden State, sendo sincero, eu concordo. Nenhum time quer pegar o Golden State. Tem uma fala que o German Green soltou algumas semanas atrás que eu achei muito legal, que foi quando ele foi perguntado. German, e se o Oros tem que ir para o play-in? O que você acha? O German Green falou. Eu tenho dó do primeiro colocado que enfrentar a gente na primeira rodada. Por que é isso? Vamos supor, hoje o Nuggets é o primeiro colocado no Oeste. Está apenas quatro vitórias de diferença do Golden State. Numa série hoje, Nuggets e o Oros em sete jogos, em quem você apostaria? Sendo sincero, eu apostaria no Golden State. Vamos pegar aqui o Pelicans. Quatro vitórias também na frente do Oros. Numa série de playoffs, Pelicans e o Oros, em quem você apostaria? Eu apostaria no Oros. Memphis e o Oros hoje, talvez eu apostasse no Memphis, mas o Golden State bateu o Memphis na rodada de Natal e dominando. Você pega o Mavericks. Mavericks ou Oros? Warriors? Então, assim, eu sei que o que o German Green falou pode ser interpretado como uma soberba, mas a realidade é essa mesmo. Se o Oros ir para o play-in, o Oros vai ser o bicho papão do play-in. Se o Oros for para o play-off, o que, na minha opinião, vai acontecer, acho que é inevitável, o Oros vai para o play-off de qualquer forma, o Oros vai ser o bicho papão do play-off. Por quê? Porque é um elenco muito forte, é um time muito forte, que tem um treinador que tem o time na mão. Sabe quantas equipes que tem um treinador, que tem o time completamente na mão? Poucas. No Oeste, vamos lá, o Michael Maloney tem o Nuggets na mão. O Grizzlies, o Taylor Jenkins, tem o elenco na mão. Agora, o Willie Green tem o Pelicans na mão? O Willie Green consegue mudar o Pelicans da forma que ele quer? Ainda não. Por quê? Está há pouco tempo. O Jason Kidd tem o Mavericks na mão? Ainda não. O Mike Brown tem o Kings na mão? Ainda não, porque chegou agora. O Tyron Lue definitivamente não tem o Clippers na mão. Então, assim, o Warriors tem muitos pontos positivos que decidem na pós-temporada. E voltando a fazer o paralelo com o Lakers na última temporada, o Lakers não tinha nem, assim, qual que era o ponto de segurança do Lakers? Qual que era o porto seguro do Lakers no play-off? O LeBron. Por que o Lakers vai ganhar no play-off? Porque tem o LeBron. Agora, se me perguntar, Luiz, por que você acha que o Warriors pode chegar na final da NBA, mesmo estando mal? Porque tem Curry, porque tem o Klay, que pega fogo, tem pegado fogo. German Green está fazendo uma temporada absurda. Jordan Poole, apesar de oscilar, é um moleque que, num jogo difícil, pode decidir. E, principalmente, o Golden State tem um treinador que consegue mudar a forma do time de jogar a qualquer momento. Então, assim, novamente, eu sei que a fala do Jordan Green parece meio babaca, parece meio soberba, mas a verdade é essa mesmo. O Golden State se classificar em nono ou se classificar em segundo, não faz muita diferença para o Golden State. Porque o time é forte. O time é forte pra caramba. O Golden State pode ir pro play-in, se classificar no play-in e bater final da NBA e ser campeão. Eu não duvido disso. Agora, se me perguntar se eu confio nesse elenco do Golden State da mesma forma que eu confiava na temporada passada, aí não. Porque na temporada passada o time era muito melhor, o time estava muito mais dominante. Nessa, o time ainda não dominou. Mas em casa, por exemplo, são apenas três derrotas. E 17 vitórias. E no play-off, você ter um bom mando de quadra faz a diferença. Então, assim, a minha opinião é essa. A minha opinião é essa. Pro Golden State, realmente, não importa a posição que for classificar. Porque o time é muito confiável. Diferentemente do Lakers na última temporada, que não era nem um pouco confiável. Mas, bom, o que você achou da declaração do Jordan Green? O que você achou da minha opinião? Comenta aqui, que eu quero saber. Se gostou do vídeo, cara, deixa o seu like, se inscreve, compartilha com seus amigos. E ativa as notificações, que é muito importante, ajuda muito o meu trabalho. Fechou? Galera, a gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Tá bom? Não se esqueça de ativar as notificações para ficar por dentro de tudo. E é isso. Tamo junto. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.